... um cenário com 10 candidatos. O ex-presidente Lula estaria no limite da margem de erro para ganhar no primeiro turno neste cenário. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Luiz Inácio da Silva, do PT, aparece com 45%. Com a margem de erro, tem de 43% a 47%. Jair Bolsonaro, sem partido, tem 22%. Com a margem de erro, de 20% a 24%. Ciro Gomes, do PDT, 6%, com a margem de erro, de 4% a 8%. Sérgio Moro, sem partido, 5%, com a margem de erro, de 3% a 7%. José Luiz da Atena, do PSL, 3%, com a margem de erro, de 1% a 5%. João Dória, do PSDB, 2%, com a margem de 0% a 4%. Luiz Henrique Mandetta e Rodrigo Pacheco, ambos do Democratas, têm 1%, com a margem de erro, de 0% a 3%. Simone Tebet, do MDB, e Alessandro Vieira, do Cidadania, não atingiram 1% das intenções de voto.